Fala galera, Lucas Conte aqui Hoje eu sequestrei o canal da Luísa Pra apresentar pra vocês O meu workshop, palestra Chame como quiser Chamado Começo com uma Cidade Beleza? Eu não sei se vocês já estão vendo O belíssimo slide que eu fiz Chamado Começo com uma Cidade Subtítulo Aprende aí Mané No caso não é esperto eu Mané vocês Mas vocês vão ser daqui espertos também Quem sabe eu consiga ensinar vocês a ganharem Três Goblins de Ouro Bom, vamos sem mais delongas Sem mais gracinhas, vamos às apresentações Aqui as pedradas Esse aqui que vocês estão vendo, bonitão Três Goblins de Ouro na mão sou eu, Lucas Conte Eu sou game designer Autor desses dois RPGs, do Mojubai Do Full Metal Cria, não só desses Mas esses são os que ficaram populares E também trabalho como Editor na Indivisível Press E colaboro com diversas outras Outras editoras volta e meia Sabe, eu já trabalhei com Skyfall Da CapCat Trabalhei com Lenda Dragão de Fogo Da Jambu Trabalhei com Quilombo Zero Do Maloca Games Então É um currículo que não é tão extenso Mas está começando a ficar Sabe Espero que vocês curtam O que eu vou trazer aqui pra gente hoje E hoje eu vou falar Foi um pouco difícil escolher esse tema Comece com uma cidade Vou voltar pro título Comece com uma cidade Porque eu sou muito adepto A fazer as coisas com limitações Então acho que o melhor limitador Que você tem quando você vai construir Seja seu jogo Seja seu livro Sei lá É você começar por um vilarejo Ou com uma cidade Eu sou um grande fã de fantasia Fantasia urbana Sabe, uma vibe meio Hellblazer e tal Eu gosto muito A parada é mais do Game Então Preparei pra vocês hoje Algumas coisinhas Pra gente entender Como construir uma cidade Não vou entrar muito No world build de uma cidade Mas eu vou entrar mais Na filosofia Do porquê fazer uma cidade Entendem? Por que isso é importante Pra Pra gente começar Como consultor de mundo Geralmente a gente tem Muito esse ímpeto De começar grandiosamente Tipo Quantas pessoas eu não conheço Que o meu trabalho Já foi lidando com o mundo Já foi lidando com o Atlas Já foi lidando com Uma galáxia toda Sabe Do seu jogo E isso eu acho que Tem alguns Contratempos É claro que a gente tem Esse Esse fogo de criação Dentro da gente Sabe A gente que é RPG Escritor A gente faz essas coisas Pra botar Pra fora Essa vontade de criar E as vezes a vontade de criar Na maioria das vezes Na verdade A vontade de criar Ela acaba esbarrando No tamanho Sabe Então Quem nunca foi jogar Eu não tô falando Como se fosse um problema Tá, gente Mas quem nunca Quando tinha, sei lá Quinze anos Pra fazer MMG, RPG Criou o universo todo Com todos os deuses A história E não sei o que lá Mais Sabe Eu sou mais adepto Da gente Quando for publicar Se você tem desejo De ser publicado Se você tem desejo De chamar a atenção Das pessoas Eu acho Que começar com uma cidade É mais jogo Só Mais jogo Mas é É mais interessante Tanto que as duas pedradas Que eu lancei O Mojubá Que não sei se vocês sabem Mas levou o prêmio De melhor livro básico Melhor coesão de regras E Assim É Porque vai O que cai mais pra gente Hoje, né Na palestra Que é o melhor cenário Ele é baseado Numa cidade Sabe Mojubá É o nome da cidade Onde o jogo se passa Mojubá é um jogo Afrofuturista Na pegada Meio Percy Jackson Meio Jujutsu Meio Avatar Meio Naruto Só que com orixás Vocês são crias Que são pessoas Que lidam com Os problemas da cidade Meio super heróis Mas vocês têm poderzinho Porque se descendem Dos orixás Sabe Então vocês têm É bem naruteiro Eu sou um naruteiro nata Então é bem É bem shonen Só que com Matemática afrofuturista E O Mojubá É Apesar de ele ser uma cidade O livro base Ele podia funcionar Como um mundo também Sabe Mas eu acho Que o que dá mais charme Pra ele É o fato Daquele lugar Tão plural Daquele lugar Tão Daquele caldeirão De pessoas De culturas De influências Ser Uma cidade E não um mundo Porque na cidade Você Primeiro que a maioria De nós Moramos em cidades Então é fácil A gente associar Algumas paradas É fácil fazer Esse elo O empate O empate No seu jogador Barra Eleitor Sabe Porque com o mundo Assim Não é todo mundo Que viajou Pra fora da sua região Aqui no Brasil Quem dirá pra fora Do seu país E do seu continente E etc Então você imaginar Um lugar Como uma cidade Eu acho Que pode ser Muito interessante Pra criar Esse elo Pra galera O meu outro jogo Que tá em alta Agora Que tá sendo O tema Do momento Modéstia à parte É o Fullmetal Que ele furou Um pouco a bolha E Ele foi O meu segundo jogo Grande E foi o meu segundo jogo Que eu lidei Com a cidade também Sabe O Fullmetal Apesar de toda Essa estética De ser uma cidade Mais genérica Ao contrário de Mojubai Que é uma cidade Super específica Com vários bairros E NPCs únicos E não sei o que O Fullmetal Vem pra mostrar também Que não precisa ser Uma puta cidade grande Precisa ser uma megalópole Pra ser charmosa Porque a cidade Base do Fullmetal É Santo Interiorano Que é A cidade genérica Que você pode botar Em qualquer interior Do Brasil Que ela vai servir Porque é uma cidade Que Santo Interiorano Tem Tem a Praça Matriz Tem a igrejinha Tem o campo de futebol Tem o lugar Onde as tinhas Vão jogar bingo O banco da praça Onde os velhos Jogam damas E tudo mais Estou me adiantando aqui Esqueci de falar O que é Fullmetal Cria Como vocês podem ver Pela capa O Fullmetal Cria É esse jogo Onde crianças Usam robôs Pra fazer rinha No recreio da escola Sabe E aí É bem na vibe Anime dos anos 2000 E o Dimon Pra vender boneco Tipo Bayblade Bakugan Pokémon Dimon Medabots Etc E aí Eu tentei trazer Pra ele Uma vibe Muito familiar Muito nostálgica Porque Estamos ficando velhos A gente Cada geração 2000 E os anos 2000 São os novos anos 80 Então Fullmetal Cria Esse espaço Nos anos 2000 Que nunca foram E muito dessa estética Dos anos 2000 Que eu trago pra ele É justamente a cidade Porque a cidade tem Lan House Sabe A cidade tem Locadora A cidade tem Duas escolas Meio rivais Ainda peguei muita coisa Da minha infância Mas o elogio Muito constante Que eu recebo No FMC É dessa parada Do quão Caseiro Quão Confortável Quão Nostálgico Mesmo A gente conseguiu Trazer Pras pessoas Pro público Com a vibe De Santo Interiorano Então os meus Dois maiores jogos Os dois são Baseados em cidade Os dois são Queridinhos Do público Né Eu não pretendo Fazer um jogo Que envolva mundo Tão cedo Justamente por causa Dessas coisas Que eu falei pra vocês E Eu acho que O fato de Mojibá Ser uma cidade Foi um fator Que contribui muito Eu acho que é Cadê Esse aqui O de melhor cenário Porque Esse é o que eu tava Mais afoito pra ganhar Porque eu senti Que se eu ganhasse De melhor cenário Ia ser a parada Da minha criação Sabe E que eu consegui Trazer essas pessoas Pra aquele mundo E conseguir criar Um mundo interessante Então Eu acho que Ser uma cidade Com seis bairros Diferentes Cada bairro de jeito Tem um bairro Que é Macossa Que é o centro Que é efervescente Que é todo centro De Rio de Janeiro São Paulo Salvador Sabe Todo aquele centrão Ali onde tem Aquele labirinto De pessoas Você tem Underground Que é tipo A cidade De baixo Tá ligado É o Underdark De Mojuguá Você tem Tenerê Que é o bairro Que é nos limites Da cidade Que é um deserto Tá ligado Você tem o Rubá Que é o bairro Ribeirinho Então quer dizer Isso aqui Poderia ser Poderia muito bem Ser países Sabe De um cenário De fantasia Mas o que acontece É que eu falei Ah cara Eu acho que é mais maneiro Jogar tudo numa cidade Acho que vai chamar Mais atenção as pessoas Mato Condelongas Aqui Vamos pra próxima parte Mas espero que tenham Quem não me conhecia Tenha me conhecido Sou o Lucas Contes Aqui com os três Govens de outra foto Esses são meus dois trabalhos Os dois envolvem cidades Tudo bem Vamos lá Ah eu fiz aqui Pra falar de cidade Versus o mundo Sabe Como eu falei A gente Quando a gente Tá criando A gente quer botar O mundo inteiro Com os planetas As luas Os deuses Todos reinados O sistema de governo E tudo Só que a grande verdade É que hoje em dia A galera tá muito menos Propensa a comprar mundos A não ser que você Já seja maior Claro que todo mundo Vai comprar o mundo de tormento Que é um mundo maneiro Um mundo bem feito Tudo mais Mas Tipo Muito pouca gente Vai querer ver O seu mundo medieval Fantástico Se ele não tiver Um twist muito grande Se ele for um medievalzão Peijão com arroz Muito menos gente Vai olhar pra ele Sabe E agora eu tô falando aqui De uma perspectiva De mercado Tá gente De você fazer seu Mercado Entenda como tudo Desde você conseguir Fazer seu pitch legal Pra uma editora grande Até você conseguir Reunir aquelas 20 30 pessoas no Ichu Que já é uma vitória Do caralho também Porque não parece Mas 20 30 pessoas É muita gente Muita gente Enfim Por que você deveria Começar com uma cidade Em vez de começar Com o mundo Na minha visão Pelo menos O primeiro ponto É que cidades Geralmente são menos propensas A esses erros De construção de mundo Assim Isso aqui é Não que o resto não seja Mas isso aqui é 100% visão minha Você pode discordar aí Imagina que muita gente Vai discordar Mas eu acho que cidade Você fica mais Mais confortável Pra criar ela Porque você tem que criar Teoricamente Um governo só Sabe Você tem que criar Somente alguns bairros Você tem que criar Sei lá Só um ou dois produtos Se você quiser Entrar nessa parte Que a cidade exporta Em compensação Com o mundo Você tem que fazer Muita coisa Muita gente tem Criado mundos E mundos Aqui no chat Mas assim Vocês sabem Como é que é difícil Sabe Manter a coesão Tentar deixar Cada lugar único E não cair muito Naquele Naquele É o planeta dos chapéus Sabe Igual o Star Wars Tipo Você vai naquele planeta Você vai naquela nação E tudo é igual um bairro Então aquele é o planeta Da temática oriental Do seu universo Aquele é a nação Da temática oriental Do seu mundo Sabe Eu acho que é muito fácil Cair nesses estereótipos De você não ter Tempo Às vezes tem vontade também Sabe Você também De se aprofundar Naqueles temas É E acaba É muito fácil Cair em estereótipos Digamos assim Na minha visão Você criando o mundo Você criando uma cidade Eu acho que me soa Muito mais natural E muito mais charmoso Você ter aquela Miríde de culturas Lá dentro Você ter aquela Junção de cada esquina Ser uma parada diferente De cada bico Esconder um segredo Sabe É E parte pro segundo ponto Que eu falo aqui Que cidades proporcionam Muita gente No mesmo caldeirão Então o que eu quero dizer Então o que eu quero dizer Com isso Que quando você faz Uma cidade zona Você pode jogar Muitas culturas E nações E origens diferentes Naquele lugar Sabe Sei lá Tipo na cidade do México Se não me engano Que há Muita casa Nessas Esses Bairros mais históricos A parte de baixo É feita com pedra Dos aztecas Tá ligado A base da casa É feita com A pedra dos aztecas E de cima Assim Do meio da casa Pra cima Sei lá É Já é uma arquitetura Dos espanhóis Sabe Então com todas as ressalvas A colonização Claro foi somente Um exemplo Mas na cidade Você consegue Dar esse gosto De junção Dentro dela Sabe Eu Sempre que eu vou Pra São Paulo Por exemplo Eu sou do interior Sou de volta redonda Do interior do Rio de Janeiro Então sempre que eu visito São Paulo É uma experiência Muito Única Cada vez que eu vou pra lá Porque eu sempre vou ver Alguma coisa Que eu não esperava Sempre vai ser Alguma parada Meio inusitada Que você vai encontrar Que você vai falar Você vai sobrancelhar Você vai falar Caramba Não esperava encontrar Isso aqui Sabe Eu acho Que cidade É perfeito Pra isso Outro ponto É que cidade É um termo Que pode ser ampliado Pode ser amplificado Na fantasia E na ficção O que eu quero dizer com isso Se a gente pegar Mojubá por exemplo Eu já cansei De as entrevistas Da vida E eu te explicando Pra galera Mojubá Mojubá é uma cidade Mas assim Pra todos os fins Ela é o mundo Daquele universo Sacou Então você vai jogar Em Mojubá Tá ligado Você vai viver em Mojubá Você vai Até os limites De Mojubá Como é fantasia Que é ficção Que é a maioria Que a maioria das coisas Que a gente faz Tu pode enfiar Um portal ali Tu pode botar Uma porta Que vai pra Abre uma dimensão Extra Você pode botar Um beco Que você vai Pra parte de baixo Da cidade Que é uma cidade Espelha de cima As coisas são Mais ou menos Parecidas Mas um tanto Tanto que em Mojubá Tem as encruzilhadas Que são esses portais Que ligam dois pontos Da cidade Mas dentro Das encruzilhadas Você tem toda Uma dimensão Diferente Sabe Eu não toco Nem o Mojubá Aqui perto Porque Dei mole Mas eu sou Muito fã De tabela Então Mojubá Tem tabelas E mais tabelas De coisas Na cidade De coisas Dentro das encruzilhadas Então vocês podem Ficar, sei lá Presos numa encruzilhada Que é uma dimensão Que é Não sei Uma dimensão de lava Por exemplo Você vai parar Do meio Planescape Outro exemplo É o Planescape No D&D A cidade do Sigil Que é a cidade Que conecta Todos os planos Da existência Ela está no centro Se eu não me engano Não sou tão versado Em D&D Mas Sigil É uma cidade Que está no meio Do mundo Está no meio Do multiverso Então ainda É uma cidade Mas Sabe Você abre uma porta Você está no plano Elemental do fogo Você já fecha rapidão Queimou a sobrancelha Tá ligado É mais ou menos Essa dinâmica Que eu gosto De propor com cidades Como falei É uma parada Bem New Game Bem Hellblazer Sabe De você De você trazer O fantástico Que as cidades emanam Pode crer Outra O último ponto Que eu botei Aqui também É que cidades Estabelecem limites tangíveis Tangíveis até a página 2 Mas Para fechar tudo Que eu pontuei aqui As cidades Elas têm Fronteiras O mundo também tem Fronteiras Mas a cidade tem Além de fronteiras A cidade tem muro Tá entendendo A cidade tem limite Ali A cidade tem A cidade é contida Naquilo O próprio fato Da cidade Que você criar Poder ser um lugar Multicultural Sabe Ser um caldeirão De pessoas Influências ali Já torna a propriedade Única daquela cidade Me entende? Então aquela é uma cidade Plural Sabe Mas você ainda fica Limitado ali dentro Para você criar As suas coisas Então eu tenho Para mim Que a limitação Ela faz florescer A criatividade Para você achar Soluções muito interessantes Para o que você Está propondo Ali E eu acho que a fantasia Apesar dela Ela não Foca Ela tem cidades Mas não foca Em cidades Tipo Acho que Como é que chama Cidade de Eberron? Lá enfim Eberron tem uma puta capital Sabe Eberron tem uma Cidadezona Do futuro É A produção está falando Aqui que é Charne o nome Obrigado produção Então Charne É uma mega cidade Sabe Valkyria de Tormento É a mega cidade Baldur's Gate Waterdeep Neverwinter São mega cidades Mas elas são cidades Que você tem No seu mundo De fantasia Sabe Eu sinto falta Um pouco De cidades estranhas Que vou Tipo De Digo assim De módulos Você pode ver um módulo Para a D&D 5ª edição Que é uma puta cidade esquisita Sabe Eu acho que ia ficar Muito maneiro Um módulo para Tormento Que é focado Numa cidade super estranha Sabe E esses cenários Tem 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 gás para isso Sabe Tem Tem lenha para queimar Nesse sentido Mas acho que as pessoas ainda Elas meio que subestimam As cidades Beleza Então tem um modo de jogo Que ficou popular com a galera do OSR Sou nenhum entendedor Master de OSR Mas tem vários jogos de OSR Que eu sou muito fã E um conceito Que é bastante usado no OSR Que você tem o Hacks Crawl Que você faz o mundo Aquele mapa mundo Divide ele em hacks E vocês vão vivendo ali Explorando Desbravando E fazendo forte E lidando com criaturas E tudo Mas você tem o City Crawl também Que é tipo É você É uma puta cidade zona E vocês vivem lá dentro Aquelas Tipo A parada meio Conan e a Torre do Elefante Sabe É o Conan na cidade Fazendo coisa na cidade E cada ponto da cidade Tem uma coisa interessante Para você ver Você vai de ponto a ponto Você vai Aumentando sua influência Na cidade Você vai Fazendo Alianças E desavenças E tudo mais na cidade O Café com o Dungeon Do Balbo Tem um episódio Um café Um episódio muito bom Sobre City Crawl também Que eu recomendo Vocês darem uma olhada Mas eu acho que é um tipo de jogo Que eu sinto falta de ver Sabe E acho que seria interessante Que tivesse mais Sabe Não precisa ser um jogo Super estranhão Focado em cidade Mas pode ser Um módulo De algum Sistema Popularzão Para uma cidade Acho que isso faria muito bem Fica aí Ideia no ar Para vocês Beleza Aí eu fiz algumas obras Que eu gosto Que são baseadas Em cidade Para mostrar para vocês Como que a cidade Às vezes Ela se torna um personagem O primeiro aqui Que eu botei É o Dorohedoro Que eu amo de paixão O anime é maneiro Mas o mangá É muito 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 bom No top 3 de mangás Qual que é o plot Do Dorohedoro Tem esse maluco Que é o Kaiman Que ele tem essa cabeça De lagarto Ele não lembra Quem ele é Sabe Então ele junta Com a Noi Que é essa mina Que é uma garçonete Porradeira E eles ficam tentando Descobrir quem Que o Kaiman é Porque ele meio que Perdeu a memória Sabe Mas o charme Muito do charme Além do mistério Da história De você Junto com o Kaiman Tentando descobrir Quem que ele é A parada A parada de Dorohedoro É que ela se passa Na cidade Que chama Buraco Que é uma cidade Não sei nem Que punk Que é Mas é uma cidade Punk Tá ligado Bicho lá Pega Meu irmão E é uma cidade Toda fodida E ela desse jeito Porque os habitantes Do Buraco São humanos Que não tem acesso A magia Tem uma espécie De outro mundo Que é o mundo Dos magos Que eu não vou Lembrar o nome Que tem um monte De mago lá E eles são Detentores do poder Eles são os opressores Desse mundo Porque eles usam Os humanos De cobaia E os magos Eles podem Magicamente Abrir portas Interdimensionais E ir pra cidade De Buraco Fazer sacanagem Com os humanos Tá ligado Então Quando você vai Descobrindo Dorohedoro Só se passa Na cidade No Hole Que é o Buraco E nesse mundo Dos magos O mundo dos magos Menos Mas a cidade é mais Mas é uma cidade Punk Fudida Sabe aquela estética De Naruto Começo de Naruto Que o Kishimoto Desenhava cidadezinhas Com aquele monte de fio Entrando nas casinhas De madeira Essa é pegada Mas o Buraco Acaba que ele vira Uma mini spoiler Mas o Buraco É um personagem De Dorohedoro A cidade faz muito parte Dessa história E não seria possível Contar a história De Dorohedoro Sem aquela cidade Outro que eu acho Muito maneiro É o Jojo's Blair Adventure A parte 4 Que é o Diamonds Unbreakable Que ela se passa Na cidade de Morio Tanto que no começo É uma Começa episódica Mas depois vira Um thriller Não Mas vira Um Meio que um CSI Místico Com bizarristas Que eles estão atrás De um assassino Que tá nessa cidade E o Motif Dessa segunda metade Do Jojo É que tem Um cara Acabando com a paz Nessa cidadezinha Pacífica Meio grande Uma cidade média Do interior Do Japão Tá ligado E a cidade de Morio Você acaba se afeiçoando Por ela Por quê? Porque todo começo De episódio Tem um radialista Que ele fica falando Aqueles jinglezinhos De cidade Né Imagine jingle De rádio De cidade Na tua cabeça Aí sabe Com certeza Você lembra de algum Aqui no Involterton É o Dário de Paula Então Você acostuma Ouvir todo dia de manhã A esse Dário de Paula Tá ligado? Dário de Paula Que tem lá no Jojo Mas Aquilo serve pra te Emergir Muito bem Naquela localidade Eu acho que Esses dois são ótimos Exemplos de cidade Como personagem E por último Eu botei o Neverwhere O lugar do nunca Não sei como é Acho que em português Não traduziram esse título Mas é um livro Do Neil Gaiman Que se passa em Londres Como 90% Trabalho no game E você tem A Londres de cima E a Londres de baixo Que é um mundo invertido Mágico Fantasia urbana Onde tudo acontece Sabe? E aí O charme dessa parada É o protagonista Que ele é jogado Nesse mundo Da Londres de baixo E é igual A Londres de cima Só que Com um twist Sabe? É tudo místico E tudo mais Então Esses três Essas três obras Fazem isso muito bem De botar você Numa cidade Que apesar de você Não conhece a cidade Depois de dois Três episódios Depois de três capítulos Já está se familiarizando Com aquele lugar E uma coisa importante De você criar cidades É você ter Aquela O deslumbramento Com a descoberta Sabe? Com o mundo Isso também ocorre Mas acho que Com cidade Você fica mais Como é que eu vou falar? Com cidade Acho que A emoção De você abrir uma porta Entrar num beco Descobrir um bairro novo Pular um muro Sabe? Te deixa dentro Daquele cenário Entende? Então acho que A imersão Uma palavra-chave Acho que Aquilo que eu estou falando Hoje para vocês É que a imersão É muito importante Quando você vai construir Uma cidade Acho que uma cidade É um facilitador Na hora de construir A imersão Acaba ficando Uma cobra Comendo o próprio rabo Mas é bem isso Se você quiser Deixar a galera Tipo Familiar Com aquele cenário Eu acho que Você jogar em uma cidade É muito Muito importante Eu acabei de lembrar Que Tormenta Tem uma cidade Que é a Nova Malpetrinha Eu acho Não sei se é Nova alguma coisa Mas é a cidade De começo Porque é a cidade Que é pipocano De aventureiros Sabe? E eu acho Esse tipo de cidade Muito legal Para você introduzir A era do RPG Porque em vez De tu fazer Aquelas viagens Avatarescas De montar em cima De um bicho Entrando no navio Aquelas viagens De Dragon Quest Tá ligado? De sair explorando O mundo Tu começa na cidade Ali na guilda Sabe? Sai e faz as missões Fica forte e volta Sai e faz as missões Fica forte e volta Então chega um ponto Que você conseguiu Dar uma base forte Para a galera Eles vão ficar Sentindo como se Aquilo fosse o lar Deles Aquilo viria o lar Dos personagens E quando eles saírem Para o mundo Dá uma imersão maior ainda Porque você fala Putz Agora eu saí Sabe? Agora eu vou explorar Já explorei tanto Esse micro-universo Agora eu vou ver o macro Entende? Vamos lá Para RPG situado em cidade Agora Isso foi muito importante Para eu construir Isso abriu minha cabeça Quando eu descobri Esses jogos Porque para a construção De Mojubá Eles foram fundamentais Sabe? Porque Bem na verdade Eu fiz Mojubá Uma cidade Porque eu estava Com muita preguiça Para pensar o mundo E eu funciono muito assim Então tipo Às vezes eu prefiro Ficar no No micro Do que ter que ter Todo aquele trabalho Não que não dê trabalho Mas eu acho que Eu consigo conectar Melhor os pontos Do que quando A gente está no macro Sabe? Eu acho que é menos Menos espinhoso Do que você fazer Um continente Um país e tudo Acho mais prazeroso Também para falar É verdade Mas bons RPGs Fazer a necessidade Aqui Tem o Blades in the Dark Que aqui saiu Para o laburó Não traduziram o título Se chama Blades in the Dark Mesmo E vocês são um grupo De vigaristas Safados Larapes Ladrões Bandidos É um jogo É um jogo de Heist De roubo Mas é uma parada Meio mágico Ele se descreve Como Peaky Blinders Com Fantasmas Sabe? Outra dica Para vocês Inclusive Se quiser vender Seu jogo Diga que ele é X com Y Sempre funciona Então o Blazing in the Dark Que é o Peaky Blinders Com Fantasmas Vocês criam O grupo de vocês Criam o bando de vocês E é um jogo Meio Punk Vitoriano Gótico Eu estou botando Punk No final de todos No final de todos Os títulos Que eu estou dando aqui Mas enfim É um jogo De uma parada Meio gótica Meio vitoriana E vocês estão nesse mundo Que o sol foi pro caralho O sol acabou Não lembro o porquê Mas tem pedaços do sol Que a galera guarda ainda Mas o mundo que vive no escuro E vocês são nessa cidade De Dóskvon Que é uma cidade Cheia de De facções Beleza E Blazing in the Dark Que é um puta jogar Um calhamaço Tem 400 páginas Eu acho Mas ele é todo Na cidade de Dóskvon Então você tem Diversos bairros Os bairros Que são descritos ali Tim-tim por tim-tim As facções E o que elas influenciam Naquele bairro Os figurões Daquela cidade O prefeito O dono da mansão Assombrado O dono Da balada mais famosa Da cidade Tudo mais Então você tem Uma O jogo O loop do jogo É vocês Cometendo crimes Pra aumentar A notoriedade de vocês Dentro da cidade Entende? Então quando eu descobri O Blazing in the Dark Que ele virou um dos meus RPGs favoritos E justamente por causa disso Porque você tá dentro Daquele lugar Daquela cidade Você vai crescendo Dentro dela Você vai fazendo Aquele jogo de influência Quase como se fosse Um War Só que de bairro Sabe? Junto com a parte Do RPG mesmo Que é você executar Os golpes Os roubos Os sequestros Sei lá As extorsões Tudo mais Então procurem É um jogaço Eu acho que tá esgotado Buró Imprima mais Por favor Estamos necessitados O outro É um que não saiu no Brasil Esse é um jogo da OSR Que é um jogo Um das inúmeras Esquisitícios da OSR Que eu tanto amo Que é o Electric Bastionland Que é um jogo Que tem um sistema Super simples Ele usa D20 Tem tipo 3 atributos Tá ligado? Você Acho que ele é um desses jogos Que você nem rola Pra acontecer em combate Você só perde vida mesmo Ou só tira vida Tipo Você declara que você tá lutando Você só Vai lá e fura o cara O cara te fura E vida que segue Mas enfim O Bastionland É esse lugar Essa cidade Né Do caralho É uma merda O Bastionland Mas é maneiro Sabe? Porque é uma mega cidade Você nunca vai explorar Cada cantinho Do Bastionland Mas você tá nessa cidade Pra ganhar a vida Sabe? Isso de novo Caio na empatia com o leitor Porque quem nunca foi pra Assim quem nunca, né? Mas é Não é normal Que a gente vá pra cidade grande E tentar ganhar a vida Então acho que tem muita gente Que tá ouvindo a gente falar Que foi pra cidade grande Pra tentar ganhar a vida E passou o pão Que o diabo amassou Tá ligado? Só pra pra cidade Nem precisa ir muito longe não Mas tu saiu de casa Alugou sua kitnet A gente tá se fudendo O Bastionland É sobre isso Só que é fantástico A vibe dele Você rola Tipo Uma das 66 profissões Do Bastionland E você vai desde Sei lá Caçar rato Até universitário Tá devendo até A unha do dedão Sabe? Ia falar Usar outro exemplo Mas eu mantive o PG-13 aqui Mas tipo assim E você tá vivendo No Bastionland ali Sua missão É juntar grana Meu irmão Juntar grana Pra pagar uma dívida sua Só que nisso Você tem todos esses Bairros estranhos Os bairros que só tem demônio Sabe? O bairro aqui Que é o bairro dos magos E aí você Tá andando E você se perde Nas profundezas Do Bastionland Pra voltar uma merda Porque lá não passa ônibus Igual o Bob Esponja No No fundo do biquíni Sabe? Então o Bastionland É um jogo que assim Quando eu li Eu alterou a química Do meu cérebro, cara Porque você liga Os personagens E cai o meu fone Que me assustei E aí Você junta Essa Construção de personagens Com a existência Da cidade Sabe? É um jogo que você Está numa cidade Para ganhar dinheiro Você precisa ganhar dinheiro Você começa Se não me engano Você começa com a dívida No Bastionland Cada classe tem uma dívida Tipo o universitário Tem uma puta dívida Tá ligado? O mercenário já tem menos Sabe? O arqueólogo Que tá nessa cidade Pra ir pelas profundezas Dela E ir encontrando tesouros Tem uma dívida E por aí vai Sabe? A capa é muito linda Também Porque você vê Todas as maluquices Que o jogo propõe Sabe? Esse pássaro Com a cabeça de gente Que é uma parada Uma pegada meio Jodorowsky Sabe? Quem curte Os trabalhos de Jodorowsky É uma viagem só Sabe? Deve ser muito maneiro Jogar chapado Inclusive E o próximo É um jogo De um amigo meu Né? Cara A inspiração minha Que é o O Lucas Nascimento Nosso querido Nasnaz Que é o Quilombo Zero Que eu Não vou levantar Para alcançá-lo Mas ele está ali atrás E nesse jogo Você não só está na cidade Como você está Numa favela Dentro da cidade É uma favela Cercada por militares E vocês são hackers Sabe? Tentando ter o acesso A informação Tentando ter o acesso A cultura e a vida No meio daquela Necropolítica Que colocaram vocês E você não está Nem vindo na cidade Você está dentro De um outro Microcosmo Dentro daquela cidade Está entendendo? E isso eu acho Que é um jogo O Quilombo Zero Te dá muita possibilidade Mas é um jogo Que ele se pauta Na alimentação Na alimentação Que te frustra Porque é uma alimentação Que parte da opressão Então você está preso Naquele espaço Literalmente Naquele espaço físico Tu não pode sair dali E tu está preso Ali E você está tentando Sobreviver Sabe? Você está tentando Ganhar acessos É um jogo sobre acessos E acho que cidades Falam muito sobre acessos Também Sabe? Cada um dos jogos Que eu falei aqui Você de um lugar Para o outro Da cidade É uma missão Por si só Está entendendo? Então É Casem esses jogos Principalmente O Quilombo Zero Acabou de sair Não sei se já está Para venda Mas eu peguei O meu exemplar Autografado No DOF Desse ano O Lucas é um amor Ficou um puta trabalho Foi um prazer Ter feito uma aventura Para isso Para o Quilombo Zero A próxima parte Ah Isso aqui Agora vocês Peguem os cadernos Irmão Que agora vai começar Essa parte É o que eu chamo De regra dos seis O que isso quer dizer? A regra dos seis Ou formar O Mojobá Foi o que eu Não criei isso Mas eu Vejo padrões E copio eles Acho que isso é um segredo De ser Bem sucedido Uma dessa parte Bem sucedida Que eu digo De você conseguir vender Seu jogo Fazer sua parada Fazer pessoas Ficarem interessadas Naquilo que tu faz Então Eu acho que é a regra dos seis O que isso quer dizer? Dever de casa Para vocês Inclusive, mano Vocês vão pegar Uma folha em branco Vão botar o nome de cidade E vocês vão fazer Seis bairros nessa cidade Beleza? Por que seis? Se você ou vocês Porque 90% das pessoas Quando pensam em dado Não pensam no D20 No D12 No D8 No D100 Elas pensam no D6 E D6 é uma puta ferramenta Para facilitar a sua vida Porque Tabela de D6 É muito prático Você tem que pensar menos Quem fez tabela De 2 D10 Ou de D20 Sabe a merda que é Ficar pensando em um milhão de coisas Ou vinte coisas Mas assim Você vai pensar em seis bairros De vez de casa Cada bairro é diferente Vamos pegar o exemplo De Mojubá Que é o centro Vocês vão pensar Em seis Então pensem no centro Tipo São Paulo Tipo Salvador Tipo centro da cidade Um centro que tem Geralmente onde as coisas acontecem Beleza Onde as coisas acontecem Mas onde muitas coisas Acontecem ao mesmo tempo Melhor dizendo Entende Então tu vai pegar Esses seis Criar esse bairro Esse primeiro bairro E dentro desse bairro Tu vai criar Seis pessoas importantes Beleza Pensa em seis pessoas importantes Então No centro Tem o vendedor da feira O dono da feira Que é a dona da feira É muito importante Então já tem ela Tem O cara Que ele domina As baladas do centro Tá ligado Então já é outra pessoa Importante pra você pensar Você tem Um artista famoso Que tá sempre pelo centro Beleza Já foram três Tô penando pra pensar aqui Gente Vambora Jogue aí no chat Quem que pode ter Então O policial Um chefe de segurança Do lugar A produção já soprou Aqui pra mim Beleza Então já foram quatro Tá vendo como é que é Parece que é pouco Mas a coisa pra cá seja Você tem Uma pessoa Que tá Uma lenda urbana Nesse porra Tem que ter uma lenda urbana Né velho Todo bairro tem Uma lenda urbana O cara que fez isso Isso e aquilo O outro E por fim Você pensa em um perigo Desse bairro também Uma pessoa perigosa Desse bairro Já deu Uma trabalheira A gente fez no ao vivo Aqui E já quase não saiu Então vocês vão lá E em casa Vocês vão ter um trabalhinho Também Avelhecer suas importantes Seis facções Vocês pulem agora Vocês vão pensar Em seis ganchos de aventura Pra aquele bairro Então vão ser coisas tipo A moça da feira Precisa de alguma coisa Importante que tá em falta E precisa que os personagens Peguem Sabe O dono Da Aí Ah sim A Malfe River Falou aqui No chat Que a lenda urbana Pode ser o Vô que não tô Contra o lobisomem Sabe O vô que Perdeu um olho Pro saci Meu irmão Tá ligado É sempre umas coisas Assim mano Só doideira E sempre tem Eu acho que Uma parada importante De cidade É que a gente A gente que vive No realismo mágico O realismo mágico Não é meramente Um gênero literário Pra gente A gente vive aquilo Entende Então acho que É muito maneiro A gente que vive No realismo mágico Sabe A gente como brasileiro Que de novo Todo mundo conhece A história de algum Vé que lutou Contra o lobisomem Sabe Eu acho que isso Dá um charme extra Pra cidade Porque muita coisa Que parece que Pros gringos Seria fantasia Pra gente É meramente realidade Que a gente tá Sangrando no papel Entende Então acho que Cidades contribuem Muito pra isso Mas tu vai pensar Nos seus seis ganchos Que eu não vou pensar Em seis agora Mas você vai na sua casa Tu vai pensar Em seis encontros aleatórios Também Vai criar a cidade Meu irmão Encontro aleatório É muito importante Porque a cidade É onde acontece Contro aleatório Da vida real Sabe Quem nunca tava Andando na rua E se deparou Com alguma maluquice Uma velha Nem precisa ser maluquice Mas só de ter Alguma quest Super secundária Assim uma vez Tava aí um amigo Voltando pra casa De noite Tinha uma senhorinha Da pipoca Tipo Ela tava pedindo ajuda Pra levantar o carrinho Da pipoca Pra subir na calçada Aí nós ajudamos A senhora E ela deu tipo Um saco de pipoca Pra gente Tá ligado Acontece Sabe Eu acho que é importante Como criador É importante A gente estar Com os olhos abertos Pra tudo que acontece Ao nosso redor Porque a realidade É muito 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 Mais interessante Que a ficção Se você souber Onde olhar Cidade é o lugar Ideal pra isso Você vai pensar Se existem As coisas aleatórias Também Como eu falei Alguns Vão pegar Mojubá Que é fantasia Urbana Com a temática Afro Mas no frigido Ela é uma fantasia Urbana One on one Assim Não tem muita Sabe Não foge muito Do esperado Não Então você tá Sei lá Você tá pegando Um busão Assim E tu Tem algum espírito Grande Já viu um monstro Tem um monte de monstro Tem aquele monstro gigante Que ele atravessa ruim Fica um tempo Pra atravessar Isso acontecer na cidade Por exemplo É muito maneiro Porque Dá aquela Vibe de tem coisas acontecendo Beleza Então você vai pegar A regra dos seis Vai fazer Sua cidade Com seis bairros E cada bairro Você vai fazer seis coisas dessas As facções não entram Porque as facções Você vai fazer Pro geral da cidade Beleza Então tipo Tem a facção Que é Já viu Warriors Os Guerreiros da Noite Não sei se é subtítulo Em português Mas é um filme Aralhaço Farofada monstra Mas é um filme Que se parece Nova York É na época Que as gangues Estavam bombando em Nova York Mas as gangues Aqui são muito caricatas Então tem a gangue Dos Warriors É a gangue dos Warriors Essas são caras de colete Mas tem a gangue Dos caras que jogam Baseball A gangue Dos dançarinos Sabe Gangue genéricas Assim E os Warriors Eles são acusados De um assassinato De um chefão De uma das gangues E está toda a cidade Atrás deles Eles tem que voltar Para casa Sabe Vivos Eles tem que voltar Para Road Island Que acho que é Onde eles moram Então o filme É um filme Que se parece Nova York Eles explosam Nova York 20 gangues Criando bater neles Então eles vão Vão no boteco Para se esconder Puta Os caras do baseball Voltam lá Saem correndo Vão atravessar O metrô Os caras de patins Estão lá para pegar A gente tem que bater neles Tá ligado É Eu acho que Uma influência É muito maneira Para você criar a cidade São os jogos Birellop Tá ligado River City Girls O jogo do Scott Pilgrim Streets of Rage Porque são cidades E você está na merda Lutando pela sua vida Ali Tá ligado Mas vai pensar Assim Eu divago Tu vai voltar Para as seis facções Ali E vai pensar Então tá Uma facção Ela lida Com o contrabando No porto Então são a galera Portuária ali Beleza Outra facção Ela lida Sei lá Com Ela mexe com a magia Gangue dos magos Sabe Abre em qualquer livro Do World of Darkness Pega uns clãs De vampiro De seita de mago Sei lá E joga no meio da sua cidade E você vai ter facções legais Ali Então as facções Do E facção Não é só De coisa ruim Pode ser uma facção De De Gente que é focada Em fazer o bem Tá ligado Clérigos de uma divindade Boazinha Que vem fazendo o bem Pela cidade Mas é uma facção E é um poder A ser lidado Naquela cidade Entende Então se você quiser Existir naquela cidade De uma hora ou outra Você vai ter que lidar Com os clérigos Bonzinhos Que fazem caridade E as vezes Seu grupo É um grupo De pessoas Que não são tão bonzinhas Assim E não fazem Nem um pouco De caridade Muito pelo contrário Inclusive E aí vocês vão Matar de frente Uma hora E gera conflito Então facções Geram Cada facção Tem um objetivo Tem interesse E objetivos e interesses Dentro de uma cidade Com seis facções diferentes Gera conflito Conflito é um motor de narrativa E aí você já tem Tudo que você precisa Entende Então você vai fazer A regra do seis Pra mim Pode mandar Eu ia fazer um Um prompt Pra vocês irem preenchendo Mas É Faz na folha de papel Que vocês estão bem Mas vocês vão fazer A cidade Vão fazer as facções Vão fazer os bairros Vão fazer as pessoas importantes O gancho de aventura Enquanto aleatório E não são seis ganchos de aventura Pra cidade não Tá gente São seis ganchos de aventura Pra cada um Desses bairros São seis encontros aleatórios Pra cada um dos bairros E no final você vai ter Trinta e seis coisas Sabe E foi assim que eu fiz o Mojubá Sabe Chegou um ponto que eu tava Eu tinha Travado na produção Porque eu não sabia mais Muito o que botar Eu travei nas cidades E eu sou um cara Que eu gosto de ser muito prático No sentido de É Vamos direto O ponto Não precisa de muito floreio Então você vai pegar o texto De Mojubá E um texto bem na sua cara Tá ligado Fala o que você quer saber E aí você Eu fui fazendo isso Uma Eu só não tava Tipo Uma ou duas horas Podia falar Bom Eu vou fazer o bairro tal E vou fazer Dentro desse bairro Seis lugares importantes Desse bairro Vou fazer seis pessoas Importantes desse bairro E vou fazer Seis ganchos de aventura E seis encontros aleatórios Desse bairro E no primeiro No segundo Tu tá Porra Criador né mano O teclado pegando fogo Mas você vai chegando No quinto Nossa senhora Você não tem mais De onde tirar coisa Sabe Isso te força a pensar Te força a ser criativo Te força Te tira da zona de conforto Sabe E isso gera conteúdo também Gera coisa pra caramba Porque você vai No final desses seis dias Vamos chamar de desafio De seis dias do Conte Beleza Cada dia Tu vai fazer um bairro E aí no final desses seis dias Você vai estar ferrado Na cabeça Mas você vai ter Uma puta cidade Que você vai ter Nem que você não Não use de primeiro Mas você vai ter ele no bolso Pra quando tu precisar Alguma hora Sabe Ou seja Utilitarista mesmo Às vezes você só quer Fazer esse exercício De escrita criativa Sabe Então vai lá E faça isso Faça esse exercício aí Foi uma Eu Pera aí Um, dois, três, quatro Olha só gente Eu quebrei A regra do seis Eu botei somente Cinco tópicos No slide da regra do seis Era pra eu Ter botado seis E esse sexto Seria lugares importantes Dentro daquele bairro Que eu esqueci de botar Então aí ó Já tomei né Pra você ver como é Vocês viram como é Vai cansando mano Eu tenho seis Vamos ver se eu Sou bom de Um slide Dois Três Quatro Cinco Porra Seis slides É isso Entendeu É a regra do seis Bota Aplica pra sua vida A regra do seis Suas produções aqui pra frente Vão ser muito mais suaves Suaves no sentido de Vão fluir De uma maneira Muito mais Prática Vocês me entendem Mas enfim Voltando à parte Que eu esqueci Que é a parte Dos bairros Mano Dos bairros A parte dos lugares Dentro do bairro Então no bairro do centro Você vai ter A feira Tu vai ter A praça Tu vai ter A boate principal Chame de Porra É o Madame Satã É a boate principal Do seu lugar Tá ligado A gente tem três coisas já Você vai ter O Você vai ter um shopping Por exemplo Sabe É Você vai ter um lugar Que foi destruído Tá ligado Um lugar Tipo ruínas No meio da cidade Ali De umas Não precisa ser ruínas Não necessariamente Uma civilização antiga Mas as ruínas Do antigo bairro Onde shopping Foi construído em cima E Tá ligado Você já vai criando Em cima disso Entende Então um bairro Com seis pessoas Importantes Seis lugares importantes Seis ganchos de aventura E seis encontros aleatórios Gera coisa pra caralho Uma cidade com seis bairros É coisa pra cacete Não parece muito Porque sua cidade Deve ter trinta bairros Se tu parar pra pensar Mas aí se você quiser Fazer trinta também Deseja a maior sorte do mundo pra você Eu pulo fora dessa Mas O importante De criar cidades É você Recapitulando É mais fácil De você lidar Com a imersão No jogador É mais fácil De gerar empatia Porque as pessoas Geralmente Muito comumente Moram em cidades Grandes ou pequenas Lembrando Que não precisa ser Uma cidade grande Porque o Metal Cria uma cidade Que ela se escora No fato da nostalgia Da cidade interiorana Dos anos 2000 Tanto que a cidade Se chama Santo Interiorano A cidade Acaba virando um personagem Sabe Quando você vai criando As palestras Da cidade Facções dentro da cidade Elas geram muito interesse Da galera Porque elas geram Conflitos E Cidade não necessariamente Tá limitada Às fronteiras mundanas Que a gente conhece Porque a gente tá lidando Com ficção E com fantasia Então podem ter portais Podem ter cidade espelho Pode ter O dia que a cidade Voltou no tempo Tá ligado Pra fazer muita coisa Dentro da cidade Dentro de um limite Beleza Acho que Esse foi meu O bruto do meu TED Talk Eu sou Como eu falei pra vocês Eu sou muito prosaico Sabe Então eu sou Bem direto No que eu vou falando E acho que agora Pode ser interessante A gente abrir Para perguntas do chat O que vocês acham Se tiver perguntas também Você fala Não, Conte Não seja Não se valorize tanto Conte O conteúdo que você fez Não gera tanta pergunta assim não Apresenta aí Manda uma noite Vai embora Eu faço isso também Não tem Muito pra onde escorrer Mas acho que agora Se não é uma parte interessante A gente começar a interagir Com o público Vou ver o que a produção Me dá de retorno aqui O que ela acha Sabe O que que faz Uma cidade ser ruim Eu acho que Eu ia Num primeiro momento Eu ia falar A monotonia A monocromia O marasmo É mesmo É isso de uma cidade Mas eu acho que Isso pode gerar Narrativas muito interessantes Também Aquela cidade Que nunca acontece Porra nenhuma Tá ligado Que tá sempre parada E tudo Mas eu acho que Uma cidade ruim Tanto quanto Acho que isso pode ser Para a cidade Para o mundo também Uma cidade é um mundo ruim Eu acho que é o que Tu fez por obrigação Tá ligado Porque você acaba Eu digo isso Por experiência própria Quando você lida muito Com criação e tudo Quando você faz uma Quando você cria Por obrigação Eu acho que acaba Sangrando muito Da sua insatisfação Para aquele produto E eu não digo Por obrigação Tipo Obrigação Que você não queria Estar fazendo Às vezes é a obrigação Que você faz Que tem que fazer Seu trabalho Então você simplesmente faz Mas quando você É forçado a fazer aquilo Seja pela deadline Estar em cima de você Ou porque você prometeu Para x pessoa Para y pessoa Eu acho que Você acaba Não criando Uma parada tão legal Outro jeito De não ser tão boa Assim É você ficar Muito limitado A Supostos padrões Ou ficar limitado Ao Ah É assim Porque é assim Que tem que ser Tanto que Quando o Mojibá Saiu Eu recebi Muitos Não críticas Mas muitas Coçadas de cabeça De pessoas Tinha comprado Mas não tava entendendo A dinâmica Que eles falavam Tipo Putz Eu tô na cidade Mas aí eu não entendi Abri uma encruzilhada E eu vou pra um lugar Na casa Cachaprego Um lugar Que é sei lá Cheio de Tamanduá Falante Ficou na encruzilhada E atravessa E ela tem outro lugar Não entendi Como isso funciona Não Você entendeu Perfeitamente Porque você sumarizou Nas três frases O que acontece E as pessoas Demoravam muito Pra absorver isso Sabe Elas ficavam muito Muito travadas No que elas achavam Que uma cidade Devia ser No que ela não Devia ser Como eu falei Aqui Eu vou voltar A cidade é um termo Que pode ser ampliado Na fantasia Na ficção A cidade é limitada Com muros A cidade é limites Ali né Mas os limites Delas são muito São muito mais Espirituais No sentido de Muito mais conceituais Do que literais limites Sabe Você pode fazer uma cidade Que em cima do muro Da cidade Tem um bairro Por exemplo Sabe Tem outro Tem uma galera Que mora ali Em cima daqueles muros Que mora dentro Daqueles muros Sabe Isso já Cria um outro Um outro universo Ali dentro Sabe Então eu acho Que uma cidade ruim É aquela Que você Você se atém muito A supostas Regras imutáveis A regra do 6 É uma regra Que você Foda-se Se você não quiser usar Mas Nada está escrito em pedra Então acho que as pessoas Não é criação no geral Elas têm Muito isso Das coisas Estarem escritas em pedra E não poderem mudar Você pode muito bem Fazer Uma cidade Que Sei lá Ela é igual Um cubo mágico E a cada 6 meses A cidade muda completamente Às vezes Fica interessante Então acho que uma cidade ruim É aquela que você Você atém muito A A regras No sentido De aquela limite Que você pode fazer Você intencionalmente Criar uma cidade com regras Tipo uma cidade Que a galera sofreu pressão Meio The Wall Do Pink Floyd Uma cidade murada Uma cidade monótona Uma cidade que nada acontece Só os de cima Mandam os de baixo Obedecem Eu acho que faz um cenário Muito interessante Mas eu digo regras No sentido Da sua própria criação Porque no final das contas Cara Tu está fazendo letras No papel Sabe Então você Faz o que você quiser Uma vez eu tinha Uma Uma Banda de garagem Com um amigo meu A gente era uma dupla Ele tocava batera E eu tocava guitarra E levava meu teclado De vez em quando Só que eu sou péssimo Na guitarra Mas eu tocava Aí eu falava Pô Por causa disso A gente só vai poder tocar Como a gente é só Bateria e guitarra A gente só vai poder tocar Gênero XYZ Entendeu A gente só vai poder Fazer um som Mais de garagem Não sei o que Ele leu no fundo Dos meus olhos E falou Cara Sabe que literalmente A gente pode fazer O que a gente quiser Aí eu fui responder Eu falei É verdade Porque Você pode fazer o que você quiser Quando você percebe Que todas as coisas Do mundo são inventadas O mundo se torna Um lugar muito mais interessante Porque sabe As regras Elas ficam mais soltas Então eu acho Que uma cidade ruim É uma cidade que você Se atém muito A coisas que você acha Que são escritas em pedra E não de um jeito bom Sabe Não pra criação de molde Mas pra te limitar Como criador mesmo Eu acho que isso Faz uma cidade ser meio ruim Pode crer Tem mais algum Ah, o grande Odim Fortes Um abraço pra ele Tá perguntando Como é que a gente Lenta com os arredores Na cidade Cara, eu acho que A partir do momento Que você Você já matou na sua fala Porque é tipo Não matou, né Mas acho que você Deu um gancho muito bom Porque os arredores Da cidade São arredores Da cidade Eles pertencem Tá ligado Eles pertencem A cidade Ali Então me vem uma vibe Meio Eu acho que No Avatar Por exemplo Tem Bacin C Bacin C A galera vai entrar E tem a fila do cacete Pra tu entrar em Bacin C Porque é tipo É o maior rolê Poder entrar lá E aí você começa Agora vamos falar De limites físicos E literais Por exemplo Os arredores De uma cidade murada No Skyrim Tem uma parada Que eu sou rato De Skyrim Eu não sou caro De videogame não Mas Skyrim É o meu jogo Favorito de todos os tempos E um monte de Entrada de cidade Em Skyrim Tem um monte de caravana Ali Escaravana dos Kajites Que são a raça Que é meio gato Assim, tá ligado E ali Os Kajites falam Puta, eles não deixam A gente entrar na cidade Sabe Então eu acho que Fazer Os arredores da cidade Entra muito Pode entrar muito Na cidade De um lugar Literalmente periférico Sabe De um lugar Literalmente A margem Na cidade E isso você pode Criar Isso é um terreno Muito fértil Pra criação Porque Nos jogos Os protagonistas Nos jogos Eu gosto de fazer Os protagonistas São meio que Underdogs Sabe Eles estão Eu acho um cenário Quando os protagonistas Não são os caras De cima Muito mais interessante Então você ter O Quilombo Zero Faz isso Sabe Tipo Não é Os arredores da cidade É uma periferia Dentro da cidade Mas entra Naquele tom Periférico No tom periférico Com o sentido de Eles estão excluídos Naquele espaço físico Os arredores da cidade São justamente isso Mas são pessoas Que estão do lado de fora Então sei lá A cidade murada Eu imagino Tanta criação Que não tem em volta As casas Que vão se formando Nos arredores da cidade O bairro O bairro vizinho De onde eu fui criado É um bairro Majoritariamente De invasão Tá ligado Ali Então o bairro Nos anos 80 Todo mundo invadiu Porque era uma área De arredores Na cidade Só que agora É um puta bairro gigante Com muita coisa Então os arredores da cidade São tão fértil Quanto o interior da cidade Porque os arredores da cidade Elas dão Muita margem Pra histórias Onde vocês começam De baixo Sabe Então nos muros Da cidade As pessoas que não Conseguem entrar na cidade Ou as pessoas Que constroem coisas Dentro do muro da cidade Que consideram Os arredores da cidade Aquilo Ou as pessoas Que moram no campo E veem a cidade Ao longe Você cresce Com aquela imagem Da cidade Mas você nunca Vai chegar Você nunca Chegar perto Da cidade Entende Então acho Que os arredores Da cidade São um ponto Muito interessante Pra narrativas Que impliquem Você vir de baixo E quebrar o status quo Porque você Tá Você tá Na dinâmica Mas você não Tá dentro Da cidade Fisicamente Apesar de toda Sua vida Tá baseada Em você Tá nos arredores Daquele lugar Sabe Pensar em Sei lá Baixada Fluminense A galera São cidades Que não estão Não são do Rio de Janeiro Mas são nos arredores Do Rio de Janeiro E assim Muita da sua vida É pautada Pelo Rio de Janeiro Tá entendendo Então acho Que cidade Os arredores Da cidade São ótimos pontos Desse tipo De narrativa Na real Mas uma excelente Pergunta Eu fiquei Gaguejando aqui Pra não conseguir Ser o mais O mais claro Possível Nesse sentido Perguntaram Que se sim Cenários de baixa fantasia Onde as cidades São mais parecidas Com as nossas Se tem alguma sugestão De mudança de regra Eu tenho sugestão De mudança de sistema Tipo Eu acho que Não sei se eu entendi Muito bem O que você quer dizer Com mudança de regra Mas eu acho que Vários cenários De baixa fantasia Eles Prosperam em cidades Tipo Lankmar Por exemplo Lankmar Que é do Grey Mauser E do outro Lá que eu esqueci Mas é um Seminal Assim No que a gente entende Como fantasia pulpa E fantasia OSR Tá ligado Lankmar é um cenário Que é dentro Da cidade de Lankmar Que é uma puta cidade Do cacete Sabe Um estilo de grande Tudo E que vocês vivem Aventuras ali dentro Porque É Eu acho que Dentro das cidades Principalmente de baixa fantasia Você consegue pegar E ter aquela Uma pessoa Que casta magia Ele tá dentro da cidade ali Cercado por Uns exércitos de mercenários Que não deixam ninguém Chegar perto dele E um Não necessariamente Mercenário Mas ele tá cercado Por tanta burocracia Que é impossível Tocar naquele cara E se você Aventura de mentir Se ela der uma facada Nesse maluco É bom pra você Porque provavelmente Primeiro que não vai ser ele Porque ele é muito importante Vai botar um Um simulacro Alguma coisa assim E segundo que a cidade Tudo vai estar atrás de você Sabe Então Deixa eu pensar em regras aqui Regra de perseguição Muito importante Ter na cidade Regra de influência Cara Influência Barra notoriedade Barra Estrelinhas de GTA Mas não só pra Pra polícia Ir atrás de você Mas pro jeito Que as pessoas te olham A influência que você exerce No lugar O poder que você tem Naquele lugar Sabe E como vai ser tratado Naquele jogo de xadrez Porque uma cidade No cenário de baixa fantasia É um grande jogo de xadrez Sabe Ainda mais Porque cenários De fantasia Geralmente elas são Mais propensas A regimes absolutistas E isso se reflete Na cidade também Provavelmente a cidade Vai ter um Se hoje em dia Já tem muito Ainda mais cidade pequena Cara Sabe Tu vê O prefeito é intocável Sabe Num coronelismo É Clássico mesmo Sabe Ocorrendo até hoje Então Quem dirá Na cidade medieval Sabe Mesmo sendo de baixa fantasia Acho que baixa fantasia Ela é caracterizada Por quem é mais poderoso Pra mim Ela é caracterizada Por quem é mais poderoso Ter acesso A coisas tipo magia Itens fodões Tá ligado Contratos com diabos Tipo de coisa Então quem dirá Num cenário desse Se não Acho que Regras de influência Você tem que ter Sabe A regra de Como você se torna conhecido Como você é visto Naquele lugar Sabe Então se você tiver Uma influência grande Não necessariamente Vai ter muita gente Querendo sair do seu caminho Também Então como que isso Altera A gameplay Sabe Eu tô considerando Baixa fantasia Como OSR Também Que muitas vezes Não é o caso Sei lá O Forbidden Lands Eu acho que ele não é OSR Mas ele é baixa fantasia Enfim Mas acho que é mais isso Então tem que ter Regra de influência Bote também Regra de perseguição Porque é maneiro De fazer parkour Na cidade Pular Desviar Esquivar Tudo Acho que é mais Isso mesmo E você Botar Associar Aos NPCs Aos personagens Daquela cidade O poder que eles tem Em relação Ao Apesar de ser baixa Ainda é fantasia Então o poder que eles Têm ligado Do que tem de fantasia Naquele cenário Sabe Então sei lá No Game of Thrones Eles tem As famílias Tipo Classiconas Tem a espada Que aposta a geração Na geração da família Quando você é um mercenário Tu vai usar um pedaço de ferro Qualquer Enferrujado Que tu achou Acho que é mais Pra esse lado mesmo Uma boa pergunta também Cara Eu não sei se eu fui muito claro Se eu não fui Você mande aí Que eu respondo de novo Tento entender melhor A sua pergunta Mas bota a regra de influência Que vai fluir legal Perguntaram Como desenvolver A história da cidade Desenvolver Explorar a história da cidade De uma maneira Que gera engajamento Com quem tá jogando Cara Isso é muito maneiro Porque Cidades Geralmente Tipo Se você pegar o Brasil De exemplo A cidade sempre tem As histórias mais esquisitas Então sei lá Se tu vai achar Em algum lugarzinho No Brasil Uma cidade que chama Volta da Vaca Porque Alguém foi No fazendeiro Que fundou a cidade Foi na beira do rio Gritou volta a vaca E a vaca não voltava E ficou sabe Gerou aquela história assim Mas cidades são Muito importantes Não histórias da cidade Como histórias na cidade também Porque Na cidade geralmente A gente tem biblioteca É onde tem Universidades Também localizadas na cidade Sabe Então Eu acho que você Ter uma Acessos da história do mundo Na cidade Gera engajamento por si só Porque pra você descobrir coisas Você vai ter que estar na cidade E aí você já Vai estar lá naquela Muvuca E descobrindo coisas Mas histórias da cidade Eu acho que De novo Abuse da fantasia Cara As pessoas subestimam muito O poder de nome Sabe Nomes são muito impactantes Tá ligado Fullmetal Cria metade do que Fullmetal Cria Chama a atenção da galera Por causa do raio do nome Então uma cidade Você pensa no nome dela E pensa porque ela tem aquele nome Primeira coisa Então você começa pensando ali Pô ela tem esse nome Que ela disse disso Então abusa Ela é tipo a Sei lá A cidade chama Porra É É a mão do mago Sabe E a cidade ela tem esse formato Assim As torres dela Ali dizem porque No passado Um mago Ele fez um pacto Com Um Um arquidemônio Um diabo lá Que pra ele ganhar poder Ele Sei lá Ele deu a mão dele Pra 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 Entidade E ele ganhou tanto poder Que pra Um dos critérios Do Do documento Foi ele construir as torres Na cidade na forma da mão Que ele perdeu Pra ele sempre lembrar Dessa derrota dele Apesar dos ganhos Sabe Então acho que você abusar da fantasia É um ponto muito legal Vou usar o start Na história da cidade No nome Abusa da fantasia dela Pensa nas piores maluquias A cidade ser Pensar na cidade de fantasia A cidade ser Coração de um gigante Sabe A cidade ser Brasília Brasília não tem o formato De um avião Eu acho Brasília tem um formato Engraçado Um formato pensado Faz Brasília com o formato De um dragão Por exemplo A galera vai adorar E a galera vai se localizar Muito mais fácil Porque você fala Pô Tá literalmente na asa norte Só que a asa norte do dragão Sabe Eu acho que gera Um engajamento legal da galera Então a cidade ser potencial Pra ter um nome bom Pra ter Pra abraçar a fantasia Da maluquice Pra ter histórias engraçadas Também Sabe Abraço Assim Jogador de RPG Gosta do massa véio Tá ligado Gosta do trocadalho Igual as das piadocas Então faz as piadocas Cromo na cidade também Cria coisas Que a cidade era Antes de ter uma cidade Então assim É quase obrigatório Toda cidade tem Um under dela Que é Quase tão grande Ou maior Do que a cidade Às vezes E lá escolhem segredos Do passado Da cidade Entende Então acho que não tem Muito erro não Acho que cidade Você pensa um nome legal Pensa numa fantasia Eu acho que eu não Eu tô reiterando muito isso Mas acho que não foi suficiente Cara Você tá criando um mundo Fantástico Abraça 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 Faz coração de dragão Faz que a cidade Cidade de Gelo Eterno Qualquer coisa assim A galera adora Então abraça Vai por esse lado Acho que esse lado Vai conseguir engajar muito bem a galera Ou se tu não fizer um cenário É É De fantasia Se tu fizer um cenário mais realista Faça uma parada Tipo Faça a cidade importar Entende De uma amiga minha Não sei se vocês conhecem Luluzinho o nome Mas tá trazendo um jogo Chamada Neve Sob Nós E é um jogo pós-apocalíptico De Só que é uma nevasca É um Snowpunk Frostpunk Snowpunk é foda É um jogo de Frostpunk Que é o fim do mundo E vocês estão Num lugar E vocês são Um trupe de Exploradores Que sai Pra caçar Tipo Tendo a sobreviver Naquele ambiente Em prol Muita coisa Em prol da cidade Tanto pra Vocês são meio que cronistas Você tem um diário E vão anotando O progresso de vocês As coisas que vocês descobrem Fora da cidade Ali Sabe E tudo isso Pra vocês voltarem Pra cidade E conseguir fazer A humanidade Se reerguer Então acho que Isso é uma história Da cidade também A história Tá sendo construída Então acho que Você botar pra construir A história da cidade Eu acho que é muito maneiro Também Sabe É Não sei se foi claro Se eu não fui Pergunte novamente Mas é É bem por esse lado aí A produção me pergunta O que é que eu mudaria Na cidade de Mojubá Cara Porra Se eu falar pra vocês Que eu nem Eu tento não pensar Muito nisso Porque livro Tipo A gente não termina A gente abandona Sabe Mas se eu pudesse Mudar coisas Na cidade de Mojubá Eu acho que Eu faria Ela mais fantástica Do que já é Sabe Acho que eu abraçaria Mais esse lado Do fantástico mesmo É E faria um mapa Não fiz um mapa Pra Mojubá Acho que isso Dos arrependimentos Mas isso foi Escolha estética também Pra deixar A galera Mais à vontade Nesse quesito De você imaginar a cidade Pela ser o tamanho que for Pode ser o tamanho da sua cidade Ou pode ser o tamanho de um país Sabe Mas o que eu mudaria hoje É que eu abraçaria mais Isso que eu tô falando aqui De ser uma localidade fantástica Em Mojubá Porque ela é fantástica Mas ela tem um bairro Que é outro mundo Que ele é o bairro fantástico Eu tentaria deixar as coisas Mais unidas assim Sabe O fantástico Fazer parte do cotidiano Bem que eu realizo mais Acho que eu tenho falado Não que eu não tenha Mas podia ter mais E botaria um mapa também Gente Acho que A falta que o mapa faz Às vezes até pra Hoje em dia Sendo mais maduro Eu fiz Mojubá Comecei quando eu tinha 22 Hoje eu tenho 25 Eu já passei por muita Grandes coisas 22 ou 25 Tipo, whatever Mas não parece não Mas 3 anos é muito Quando você tá com Como criador Você amadurece muito Muito rápido Porque você amadurece Pro projeto Eu já passei por alguns projetos Depois de Mojubá Então eu consegui amadurecer Assistir de 10 Hoje eu faria mapinha Pra Mojubá Talvez eu faça aí Ó Catarse pra mapa de Mojubá Apoiariam? Eu apoiaria Mas acho que É mais isso mesmo Outra coisa Também que eu acho importante Fazer Se for fazer Coisas que se passam em cidades Familiarizar com obras Além das que eu falei Tem obras que são mais Mais populares Tipo, sei lá O Batman Tudo acontece em Gotham No Batman E a DC fazia isso Propositalmente Pra cada super-herói Ter um núcleo deles Dentro daquela cidade ali Que um super-herói Não funcionaria muito bem Na outra Tipo, teve uma história Que o Coringa Tentou ir pra A cidade do Flash Acho que é Star City Se eu não tô enganado É a cidade do Flash Vocês estão ligados O Coringa Tentou ir pra Star City Mas não arrumou nada Em Star City Porque não é a vibe deles Que tá me entendendo Star City é outra parada Gotham City é outra Metrópolis é outra Smallville é outra Sabe A Marvel também Tudo acontece em Nova York Por exemplo Mas você tem Dentro de Nova York Você tem desde Os Vingadores Impedindo invasão Até o Demônio Dô nas ruas sujas De Hell's Kitchen Dando porrada Em quatro capangas Com pé de cabra Sabe Então acho que Tem muitas, muitas histórias Que se passa em cidades E a gente geralmente Deixa passar batido Porque elas estão se passando Em cidades Tá entendendo Então acho que Olhar obras que lidem Com as cidades Mabu da Thalia Que vai sair, por exemplo Se passa na cidade Não sei se você pode falar Se ela já falou Numa cidade Mas não vou falar Numa cidade Mas enfim A produção tá falando O que ela já falou A cidade do Porto Que é uma cidade É de cidade de filme De Hong Kong dos anos 70 Só que não tanto Só que com um twist Mais mágico Tá ligado De novo Ficando aquele Realismo mágico Do Mabu Mabu tá ficando Um jogo incrível Faz-se passar Na cidade do Porto E essa vai ser A realidade De vocês como jogadores Entende Não precisa ir pra outro lugar Então acho que é um bom Jogo de exemplo Falei bastante Como eu pude esquecer Cara Foi citado mais cedo Estamos passando aqui Em Arkane que tem Isabel e tem Piltover Pronto Você não precisa olhar Mais pra lugar nenhum Tá ligado Ali você acha Uma dinâmica muito maneira São duas São tipo duas cidades Pra todos os fins É um lugar só Mas são duas cidades E duas cidades mega distintas E a O motor da narrativa Se dá no materialismo dialético Das duas cidades Tá ligado De ser uma cidade Que até falhou minha voz Mas fiquem animados De ser uma cidade Com todos os acessos possíveis A tecnologia Educação Cultura Sabe Arte Comida da boa E tudo Embaixo estão se fodendo Com crise de droga Com Com Opressão policial Com falta de Infraestrutura Com tudo lá Então acho que Arkane É um ótimo exemplo De o que eu chamo De city punk Tá ligado Porque Arkane É um punk Eu só não sei qual Vou chamar ele de city punk Mas Piltover e Zal É exatamente essa dinâmica Tanto que me influencia Muito no que eu faço Quando eu vou fazer cidades É lembrar muito Principalmente Zal Porque eu gosto muito Dessa parada Do cenário que você tem que lutar Pra sobreviver naquela cidade Entende Então porra Arkane é aula Mano Você vai Assiste com um caderninho Na mão Tá ligado Gente Se não tiver Mais perguntas Eu acho que foi Aqui é onde Meu repertório vai Esgotando Não vou esticar Muito a bala Né Mas tem mais alguma coisa Produção Acho que não É como acabou mesmo Eu vou encerrando Minha mesa por aqui Gente Não se esqueçam Do dever de casa De vocês Né Podem postar No twitter Eu vou levantar Vou tentar levantar A hashtag Eu sou do meu tabaréu Para as tecnologias Eu vou levantar A hashtag Criem cidades Foquem na cidade Comecem pequeno Do pequeno Vocês vão pro grande Vocês vão ver Que o pequeno É tão difícil Quanto o grande Pra vocês fazerem Beleza Espero que tenham Espero que tenham curtido Minha fala Obrigado Obrigado Luísa Minha querida amiga Pelo convite Vocês podem me encontrar Nas redes sociais Do arroba Contiosa Do twitter Tem eu falando merda Sigam o Mojubar RPG Arroba Mojubar Que parecem cidades Esqueci o nome Mas tem um lugar Que a gímica do lugar É esse lugar Que parece uma puta cidade Que é uma puta cidade Cidade zona Tá onde a vista alcança Beleza Mas consumam Nacionais Produzam nacionais Eu acho que Minhas rebases Acabaram Não sei se tem mais Alguma coisa Pra botar Produção Não preciso botar Mais alguma coisa Então gente Muito obrigado Por terem acompanhado Até o final Valeu pela força E tamo junto Até a próxima